Uns vem de Auckland, Polo, Play, Lacoste, Blue, Kingsfield Reserve, Big, Blue, Earth, Gude e Grif Vários cordão de ouro, Nex, Trem, Ferrari Meu 24, moleque, para o baile De rolê na favela, tô de mil e cem Jornete captiva, não tem pra ninguém Vários cartão no bolso, sem nota de cem Novinha tá furando, chama que ela vem Sabe por quê? Sabe por quê? É os moleque do kit, é os moleque do kit O uísque, camarote, área VIP É os moleque do kit, é os moleque do kit Que as minhas novinha não resistem É os moleque do kit, é os moleque do kit O uísque, camarote, área VIP É os moleque do kit, é os moleque do kit E as novinha não resistem Sabe por quê, moleque zico? Os meus padrinhos tem um papel bom de dar juju Que nasce uma baixada, é o negro, o blue Pulseira de equilíbrio pra dançar o funk Desenrolo na rime, o DJ vem no sample Perfumeu, tio, anjo, eles alado lá Pulseira um Ferrari, olha como nóis tá Tem Macs, Fleck, Jack no pé, Puma, disco Várias camisa de time, nóis só anda x E os regalcado fica puta, eu te passo a avisar Cada MC tem que ter sua versão Cada MC tem que ter sua versão Sabe por quê, sabe por quê? É os moleque do kit É os moleque do kit O uísque, camarote, área VIP É os moleque do kit É os moleque do kit Que as novinha não resistem É os moleque do kit É os moleque do kit O uísque, camarote, área VIP É os moleque do kit É os moleque do kit E as novinha não existe E aí que diga os viz E aí que diga os viz É louco, moleque, amor Ah, ah, ah